Estamos de volta com o SC Noir, agora são 8 horas e 26 minutos e uma pesquisa da Federação do Comércio de Santa Catarina, a FEComércio, contou que a capital do estado é a cidade com o maior número de famílias endividadas, Rafaela. É, o número de inadimplentes cresceu quase 20%. E quem mostra todos os detalhes desse levantamento é a repórter Danúbia de Souza. Muita gente não está conseguindo pagar as contas em dia. Chega a ficar com as contas em atraso? Chega, luz, água. Loja, roupa, letra doméstica. Segundo dados da pesquisa FEComércio, Florianópolis é a cidade com o maior percentual de famílias endividadas, com 84,8%. Em segundo lugar está Itajaí, com 53,7% e em terceiro Blumenau, com 50,8%. O que chama a atenção é o crescimento da inadimplência, que chegou a 18%. São famílias que têm dívidas e não têm condições de pagá-las. A maioria está com as contas em atraso há mais de um ano. Neste ponto, Joinville é a cidade onde as famílias têm maior tempo de comprometimento com a dívida, seguida de Blumenau e Itajaí. Para os especialistas, vários fatores geraram esse cenário. Desemprego, inflação alta, os produtos principalmente de consumo básico, tendo alterações, às vezes, bastante consideráveis. A pesquisa também apontou que o cartão de crédito continua sendo o principal agente do endividamento, seguido do cheque especial e do cheque predatado. Mas, afinal, como sair do vermelho? A orientação que a gente dá agora até para o lojista e para o próprio consumidor é que consiga sentar e conversar com quem ele tem alguma conta atrasada para, às vezes, acertar uma melhor maneira de conseguir colocar essa conta em dia. E, claro, tomar cuidado para não entrar de novo numa fria. Ter uma cautela muito grande ao comprar e usar o cartão de crédito e o cheque especial. São duas modalidades de crédito em que você não precisa pedir a um gerente de banco.